Então, boa tarde a todos. Vamos lá. Exatamente, um dos objetivos gerais desse núcleo de estudos do terceiro setor, resultado dessa aliança estratégica, refere-se a exatamente isso, apresentar, debater, estudar e disseminar o marco legal do terceiro setor aplicável às instituições educacionais. Então é nessa linha que esse núcleo pretende, agradecemos a presença dos mantenedores e já noticiamos que daremos notícias dos próximos passos desse grupo. Hoje é o primeiro evento nessa natureza, mas com certeza contaremos com os mantenedores para darmos sequência. O segundo foco também, não só estudar, debater, mas colaborar no próprio aperfeiçoamento desse marco legal. A própria lei 12.101, de 2009, ela faz referência por 16 vezes a questão do regulamento que a doutora Ana Carolina comentou. Então está por ser editado esse regulamento. E nós, pelo menos esse grupo, não participou tão ativamente da construção desse regulamento interno. Então nós precisamos interagir também antes da sanção de normas, resoluções, enfim, portarias e decretos. Então esse grupo pretende também, ao invés de discutir depois que houve a publicação no diário oficial, interagir também como forma de aprimoramento desse marco legal. Então são os dois focos específicos. Então, como a lei 12.101 requer regulamentação, nós teremos um regulamento e precisamos ficar atentos. Então o que nós estamos tentando entender desde 2009, que é a 12.101, já veio a 12.868 e preparem-se que venha o regulamento também. Mas a ideia é interagir de tal sorte que o gestor educacional, ele fica sempre de sobreaviso e sobressaltado. Alguns, inclusive, não dormem. Poxi, o Sebas. Então o nosso foco hoje será falar sobre a lei 12.868 e a questão da filantropia educacional. Nós optamos em escolher esse nome, que é o nome conhecido, filantropia. E por quê? Há uma razão, a doutora Ana comentou, nós estamos trabalhando aqui a perenidade, o sucesso da própria organização. E uma forma de garantir o sucesso, a perenidade de uma organização filantrópica, no caso uma instituição educacional, é exatamente colaborarmos com isso. Esse autor, ele diz que para o sucesso de um indivíduo, que aqui imaginamos o gestor educacional, ele deve buscar exatamente isso, trabalhar com paixão, ter empenho, ter compromisso com a sua missão, aqui estamos também no âmbito do planejamento estratégico, ter energia, e o gestor educacional tem energia, ele acorda cedo, dorme tarde, vem para os encontros, para o congresso, esteve lá o congresso, sabe, enfim, é alguém que sempre busca motivar e busca resultados. Então esse gestor, com certeza, nesses três itens nós já estamos bem. Agora, é importante desenvolver essa rede de contatos. O gestor educacional, por vezes, ele fica sozinho. Ele pega a lei 12.101, pega 12.868, ele lê, aí o contador quer saber, olha, eu vou segregar a contabilidade ou não? Aí o serviço social vem, mas quantas bolsas? 5 para 1, 9 para 1, como é que faz essa conta? Aí vem o pessoal da manutenção, precisa arrumar isso, precisa arrumar aquilo. Enfim, eu entendo que a questão da gestão da filantropia é um assunto estratégico, cabe ao gestor, ao mantenedor, ocupar-se desse tempo, embora não agradável. Por quê? Se ele ignorar isso por não ser agradável, ele estará submetendo à sua organização a não continuidade, a não perenidade. Então é um assunto estratégico que o gestor deve se ocupar. Mas sozinho não dá, ele precisa criar uma rede de contatos, o que pretende também esse núcleo de estudos do terceiro setor. Além da rede de contatos, ele buscar o conhecimento, entender a legislação, entender de imunidade, de isenção, de ação direta, de inconstitucionalidade, entender da resolução CNAS sobre vulnerabilidade social, enfim, ele não para. E às vezes eu percebo que o gestor, não só filantrópico educacional, também o gestor social, ele não gosta, não quer muito cuidar disso, fica no âmbito operacional só. Então ninguém cuida de captação de recursos, ninguém cuida de gestão da filantropia, ninguém senta com o contador. O auditor entrega aquele relatório com 90 mil exigências. Eu, como consultor, eu observo, meu trabalho é muito simples. Eu pego o relatório interno da auditoria, pego as demonstrações contábeis, cruzo uma coisa com outra, dou uma olhadinha no relatório de atividades, dou uma sapeada no site e falo, você tem problemas aqui, um, dois, enumera uma lista de 100, 150 itens, construo um plano de ação exatamente para eliminar essas fraquezas. Simples assim. Aí eu pergunto, mas por que não fez isso? Eu não sabia, mas você leu o relatório da auditoria? É, não deu tempo. Ou então li como tinha algo muito perigoso, eu escondi. É, é assim, essas desculpas que eu ouço. E também eu falo, mas você leu o seu estatuto? Ah, não, esse documento é perigoso, tranca as sete chaves. Então o assistente social não acessa, o contador não acessa. Na área de contabilidade é uma loucura. Colocam documentos naquela sacolinha de supermercado, mandam para ele na sexta-feira e dizem, olha, tem que prestar conta na segunda-feira para a prefeitura, se vira nos 30, e não segrega, enfim, é uma loucura. E a legislação tem sofrido aperfeiçoamento. Se o gestor não montar uma equipe multidisciplinar, ele está enterrando e está fundando a organização, esquecendo do público-alvo, normalmente criança, adolescente, idoso, família. Então ele não tem esse direito. Então a linha do conhecimento é exatamente o que pretendemos tratar ao longo dos eventos com o Ciesp e a própria comissão. Então lembrando que vilantropia refere-se amor à humanidade. Então quem se dedica ao terceiro setor tem um DNA, tem uma motivação diferente. O nome disso é amor. Olha só, acharam que ia falar de direito só? Interessante, não é? Às vezes nós esquecemos disso. Bom, eu vou, eu tenho amor à humanidade, eu quero realizar o bem, decidi ceder as minhas instalações, o meu pessoal, recursos humanos, o meu dinheiro, tenho que cumprir essa legislação toda, e não cumpro até as obrigações acessórias ou demais, o que acaba acontecendo? Ele está sepultando a entidade por desconhecimento administrativo, jurídico, contábil, financeiro, etc. Então tem que refletir sobre isso, porque a causa é muito importante, não pode ficar refém dessas fragilidades administrativas, jurídicas e contábeis. Muito bem. Porque senão nós estaríamos tomando uma atitude misantrópica, é o oposto de filantropia. Talvez o governo, com algumas normas, tenha esse caráter de dificultar, ponderando que nós temos imunidade e isenção. Então todas essas obrigações acessórias, já foram manejadas duas ações diretas de inconstitucionalidade, que ainda está no berço lá do STF. Quem sabe agora, após o mensalão, sobra um tempinho para analisar essas questões que impactam altamente no terceiro setor. Mas vamos seguir. Terceiro setor, nós já sabemos, refere-se exatamente isso, em prol do bem comum para resolver as questões sociais, de forma, em caráter complementar, embora e sendo uma entidade privada. E agora nós ouvimos da doutora Ana que nós estamos fixando o limite da remuneração. Mas por que só para as privadas? Acho que tem que ampliar um pouquinho isso também. Nós vemos alguns abusos. Mas, enfim, compartilho com a doutora Lúcia, é o início de um trabalho, essa iniciativa de remunerar os dirigentes, mas na esperança que atraia os melhores quadros. eu tenho sido consultado no seguinte aspecto, dirigentes que nunca fizeram nada, nem estão a fim, levando a carteira profissional na reunião da diretoria. E agora, quando é que vocês vão me registrar? Até 20 mil por mês? Está bem, aceito 19. 19,600. Então, é só ir para o hotel. Então, o pessoal recebe, já está pressionando. Então, eu digo, olha, a legislação ainda não avançou, só para quem tem o SEBAS. De tal sorte que segura um pouquinho. Tem a Unidade Pública Federal, como a doutora Ana mencionou. Mas já existe uma pressão de alguns dirigentes que acham que já se torna um CLT a partir de agora. Então, tem que ficar atento a isso. Bom, já foram noticiadas aqui as três cartilhas da comissão. Hoje eu estou falando de cartilhas. Foi lançado no ONG Brasil, até onde eu sei, essa cartilha do MEC. Então, essa é a primeira notícia que eu quero compartilhar. Porque parte das dúvidas, na visão do MEC, eu não sei se todos tiveram acesso ou conhecem, então, eu faço questão de divulgar. Eu estive lá no ONG Brasil, tem o site, tem o link, mas eu vou pedir a gentileza de ir repassando, pelo menos para vocês terem um contato primeiro. Então, essa é uma dica prática para o gestor. O que eu recomendo? Que façam a leitura da equipe multidisciplinar e discutam se concordam, se não concordam, quais são os pontos críticos em relação a esse assunto. Em relação à apresentação, nós vamos postar, já combinamos ali com o Zé Augusto, no próprio Ciesp, mas quem tiver um pouco, tiver pressa, só deixa o e-mail no final, eu prometo que eu remeto, e doutora Ana também, o mais rápido possível. Mas são reflexões, é um estudo, não está completo ainda, mas já fica à disposição também, independente da divulgação no próprio Ciesp. Muito bem, então, essas cartilhas estão no site da UAB, aqui no caso, e nós defendemos também a importância da absorção e do uso de tecnologia da informação. Então, o gestor também, mantenedor, ele deve se ocupar das questões de tecnologia da informação. É o veículo, inclusive, para a prestação de contas, para a renovação, requerimentos do próprio SEBA. Se você não dominar isso, também fica complicado. Aliás, exige o próprio certificado digital. Lembrando que nós teremos também o e-social, que causará impacto na gestão de pessoal. Então, desconhecer o marco legal é brincar de roleta russa. Lembrando que o direito não socorre os que dormem nesse sentido, é um princípio jurídico. Bom, então vamos avançar um pouco mais. Portanto, o marco legal, ele reflete em todo o terceiro setor. Na verdade, não só no terceiro setor, ele reflete na nossa vida. Onde está o homem, está a sociedade. E onde está a sociedade, está o direito. Mesmo depois que você dá o seu último respiro, passa a valer o direito sucessório. Você se torna de pessoa natural, pessoa física, adecujos. É isso? Sabiam disso? Você se torna adecujos. Aliás, tem uma tese bem interessante. Legados e captação de recursos, que pode ser algo que ser explorado pelas escolas filantrópicas. Mas esse é um outro capítulo. O que eu estou tentando demonstrar aqui é a importância do estudo do marco legal. Mesmo que você não goste. Então tem que procurar as habilidades e competências de alguém que goste, algum diretor que goste um pouquinho mais, exatamente para não sucumbir à instituição. Bom, então no terceiro setor, hoje nós daremos ênfase a algumas questões da contabilidade, a importância para a manutenção desses títulos, certificados e qualificações, um pouquinho de isenção e imunidade também. Bom, essa pesquisa faz fio, 2010, trabalhando aqui um pouquinho com os números, olha que interessante. Nós temos, em 2010, em torno de 300 mil entidades sem fins lucrativos econômicos, das quais 6% dedicadas à educação e pesquisa. Olha que interessante. Os de Augusto, 300 mil, 6%, 18 mil. Você deu um indicador aqui no Estado de São Paulo, nós temos 2 mil. Então temos aqui o universo grande, temos uma carência de estatística, até talvez é algo que o grupo deva se ocupar desse próprio núcleo de estudos. 3 ou 4 mil. Então aí já abre a primeira dúvida. Cresce integra a educação básica, eu posso considerar como bolsa? Olha aí. Mas isso é depois, na hora da pergunta, isso deve ocorrer. Então, em torno de 2 mil, mas extrapolando esse número, dá para imaginar em torno de 18 mil escolas, grosso modo, filantrópicas. Onde estão essas escolas filantrópicas? No Estado de São Paulo, 2 mil. Então nós precisamos encontrar e ajudar, colaborar. Olha, um pouquinho mais, 2 mil e 700. Então esse grupo, com certeza, terá uma missão de fortalecer essa gestão educacional, ponderando a filantropia. E aqui você tem, normalmente você tem, além da entidade que realiza a educação, realiza também a assistência social. E essa lei, 12.868, ela impediu que 25% da receita, no caso, fosse destinada à assistência social. Então, a organização, a escola filantrópica, que tem assistência social, hoje está diante do seguinte dilema. O que eu faço com a parte assistencial? Algumas estão fechando. Olha o impacto da 11.68 na própria assistência social e também na planilha de custo. Então é algo que os gestores devem se ocupar. Pouca gente entendeu, percebeu isso. Mas a lei, ela subtraiu a possibilidade de destinar 25% da receita, porque houve uma mudança do critério, ao invés de receita, partir para alunos pagantes. Cada cinco pagantes, uma bolsa integral. Então quem tem assistência social, como nós chamamos, uma entidade híbrida ou mista, tem que tomar uma decisão o que fazer com a parte assistencial. Ou banca, independente, ou encerra as atividades. Qual o impacto disso? Nós não sabemos, porque, como eu disse, temos uma carência de números, não só o perfil das escolas filantrópicas, mas aquelas filantrópicas que realizam também assistência social ou realizam outras atividades também, por exemplo, no âmbito da saúde. Eu acelero um pouquinho por causa do tempo, mas se alguém não estiver compreendendo, por favor, em qualquer momento eu retorno. Bom, então acelerando, nós estamos aqui nos ocupando exatamente das associações e fundações, que é a pessoa jurídica de direito privado. Normalmente o artigo primeiro do seu estatuto social. Então o foco do nosso encontro está exatamente nisso. Que não se confunde com organizações religiosas. Esse é um outro capítulo que não é o nosso foco aqui. Que tem encontrado dificuldades de manutenção do seu reconhecimento no próprio Conselho Municipal de Assistência Social. Então tem aí também um outro complicador, em especial aqui na cidade de São Paulo. Bom, fundações, segundo o doutor Ayrton Grazioli, ela movimenta, tem um patrimônio de R$ 75 bilhões, com orçamento anual de R$ 15 bilhões. Então tem pujança econômica. Alguns dados apontam de 6% a 8% do PIB. Essa participação no PIB tem que ser refletida em melhorias no âmbito interno, na gestão. Então estou enfatizando a questão da gestão porque às vezes a pessoa, o gestor, o corpo de gestores se ocupam apenas do cumprimento da missão institucional. No âmbito operacional, esquece do âmbito estratégico, em especial a gestão da filantropia. Isso é muito crítico. E, normalmente, não tem uma assessoria jurídica específica do terceiro setor, que é foco da Comissão de Direito do Terceiro Setor, que é o espaço também de colaboração na capacitação do próprio colega. Bom, então, alguns números do terceiro setor. E aqui, fechando a parte dos números, acho que a razão dessa legislação toda, o governo entende que ele deixa de arrecadar, portanto, é renúncia fiscal. Os números são difíceis, mas vamos imaginar de 3 a 4 bilhões de impostos a ano. Com rombo de 40 a 50 bi da Previdência, é muito simples fazer a conta. Bom, eu preciso trazer dinheiro para cobrir o rombo da Previdência, e eu vejo 7, 8, 10 mil SEBAS, que alguns gestores não tomam conta direitinho, então fala, eu vou apertar os controles, eu vou fiscalizar, não estou dizendo que está errado. Então, acho que tem dois caminhos aí, um tentando dificultar o SEBAS e o outro não cuidando no âmbito interno, então, depois não adianta não dormir, ou esperar do advogado milagres, que ele não cuidou da contabilidade, não cuidou do COMAS. Você começa a cruzar relatórios de atividade, plano de ação, contabilidade e SEBAS, você pergunta, mas você deu entrada no SEBAS quando? A doutora Ana comentou aqui os prazos. Na verdade, é muito simples, você constrói uma linha do tempo, coloque essas datas todas e vê aonde você está. Eu tenho enfrentado isso, olha, me dá aqui o protocolo do seu SEBAS. Não acham? Ah, mas o senhor precisa mesmo? Falei, eu preciso saber. Ah, mas eu achei que não era importante. É assim, eu escuto essas coisas. é, a gestão, é terrível, é terrível. O AR, então, eu estou comentando aqui, como... É? Então, o que acontece? O que eu recomendo aos mantenedores aqui? Deem uma olhadinha no seu arquivo. As pessoas não dão valor ao seu arquivo. Se você, no seu escritório, ou na sua organização, levar mais de cinco minutos para qualquer documento, seu arquivo está condenado. E você pode perder algum documento, em especial o SEBAS, enfim, você não tem como provar. E o advogado, ele vai precisar do documento. Aí você fala, mas quando você entrou, como é que eu faço a conta, essa planilha? Eu não consigo sem o documento. Aí você acessa lá o site, está em uma outra planilha, aí eu escuto assim, mas eu não sei Excel. Parece que só tem uma pessoa na organização que procura outro. Então, tem que perder o medo também do Excel. Essas são coisas simples. Bom, avançando aqui, então, essa renúncia fiscal tem, no meu entender, dificultado ou criado alguns indeferimentos. E aqui a doutora Ana comentou, é um estudo já ultrapassado, mas em torno de 6 mil, arredondando, 10 a 12 mil organizações atingiram o patamar de manutenção desses títulos, certificados e qualificações. Então, imagina, de 300 mil, apenas 12 mil, 15 mil, é muito pouco. E aquelas que conseguem, não mantém por essas fragilidades que eu comentei. Ele comemora, ah, consegui, agora tem o SEBAS. Bom, perde no ano seguinte, ou no triênio seguinte, porque não soube administrar a contabilidade, não entendeu, por exemplo, agora vou dar um susto em vocês. Não sei se todos sabem, tem a resolução 1409 de 2012 do Conselho Federal de Contabilidade, que estabelece, dentre outras coisas, ela reafirma a importância da segregação dos seus projetos e programas. A primeira coisa que eu peço são as demonstrações contábeis. Aí o pessoal toma um susto. Não, doutor, mas é só dar uma olhadinha no estatuto, só dar uma reformadinha aqui à luz das resoluções do CNES. Fala, não, mas eu quero ver. Aí eu olho e falo, meu, aliás, eu encontrei esse ano uma referência ao decreto 253698, que foi revogado em 2009. Aí eu falo, aqui não vai dar. E você manda as demonstrações contábeis, acabou, no checklist já morre ali. Ele nem sabe. Aí fala assim, bom, agora vamos olhar, então, se você contabilizou em 2012 o valor das horas do voluntário. Ele fala, como é que é? Eu falo, é, você tem que regularizar. Embora de setembro de 2012, essa resolução do CFC diz que eu devo retroagir, que para os advogados isso é um absurdo, você ter uma norma do CFC que diz para o contador voltar em janeiro, valorar o seu corpo de voluntários e ao final do exercício, sei lá, foram alocados, equivalente em reais, tantos mil reais por serviço voluntário. Se você não cumpre isso, você é pego no artigo 29 da 12.01, você não cumpriu, sua contabilidade está irregular. Seu SEBAS pode ter ido nesse exato momento. Ok? Ó, todo mundo agora ficou oriçado, né? Então, dê uma olhadinha nesse aspecto, dá tempo ainda de dar uma ajeitada, porque não queiram discutir no judiciário que a resolução é inconstitucional. Até pode, eu acho que é a única defesa possível para quem não soube disso. Então, observem como a importância do marco legal é fatal. você pode sofrer muito. Bom, aqui é mais um pouco de número do MJ. O princípio da hierarquia, é importante nós falarmos o seguinte, decreas, portarias, resoluções, devem respeitar a Constituição Federal e as leis ordinárias. Nós temos uma inversão no sistema jurídico, aonde nós já ouvimos resoluções tentando legislar e ultrapassando a esfera constitucional. Isso é comum, nos conselhos, enfim. Acabei de falar do CFC, falei de público, falei para eles, não estou falando na ausência deles aqui, mas, enfim, esse é um absurdo também, demonstrando essa inversão da pirâmide de Kelsen aqui. Mas, e quem está triste com ter que estudar a lei 12.101, o decreto 8.680, não se preocupem. Segundo a AGV, em 2004, tinha 458 normas, mais 70 projetos de lei. Deve ter dobrado isso. Então, foquem, leiam a 12.101. Isso. Então, segundo a AGV, não precisa ficar com uma psicose filantrópica, você tem que focar, 12.101, 12.868, as resoluções que a doutora Ana comentou. Então, deem foco, mas leiam, porque eu pergunto às vezes, agora vou provocar os assistentes sociais que devem ter aqui na nossa presença. Eu perguntei outro dia em uma reunião com o assistente social, falei, você leu a 12.101? Ah, não, isso é problema jurídico. Você leu a resolução do CNAS? Ah, não, eu não tenho tempo, estou atendendo as criancinhas. Como é que ela vai adequar o seu plano de ação? Ela não consegue. Visitei uma outra escola educacional outro dia, perguntei, quem faz análise do perfil socioeconômico? Aí o gestor falou assim, sou eu mesmo. Falei, mas o senhor é assistente social? Ah, não, não preciso. Não gosto delas. Falei, mas o senhor não tem competência jurídica para analisar o perfil? A competência do assistente social, do serviço? Ah, mas eu não estou afim, vou ter que contratar mais gente. Falei, bom, ele está derrubando todo o seu programa de bolsa, que a lei é bem específica, são casos concretos, viu gente, não estou, eu só não posso falar por uma razão ética, onde? Eram só 500 bolsas por ano, para vocês terem ideia do número. E continua assim, depois que eu falei isso, o meu contrato foi rescindido, mas tudo bem, pelo menos não tem uma, tem uma consequência, mas tudo bem, não gostou, realmente não gostou. Mas está escrito, protegendo aqui os meus interesses. A legislação, portanto, é confusa, o foco é a 12101, na verdade 12868, grifamos aqui em vermelhinho o que você tem que ler, sem falta, ok? É por isso que nós deixamos esse material, porque você pode ir vasculhando a lei, vai lendo, sábado, domingo, aproveita aí, amanhã mesmo já pode começar. Bom, Constituição Federal, terceiro setor, aqui eu quero chamar a atenção é o seguinte, que a educação, que é o nosso encontro, refere-se a escolas filantrópicas, lembrando que isso está no artigo 6º, é um direito social, a educação. Olha que coisa importante. Nós temos que usar a questão da pirâmide, de Kelsen, Constituição Federal, lei ordinária, resoluções, até para construir projetos, até para fundamentar um relatório de atividades, um plano de atendimento, um plano de ação. Então, se você não conhecer o sistema jurídico, você fica ali, só na base da pirâmide, e até escrevendo algo contra você mesmo. Então, é importante reunir-se com a sua assessoria jurídica, discutir esses pontos. Então, o que eu defendo? Reúna-se com assessoria jurídica, o serviço social, o contador, traga o auditor também, porque senão você modifica tudo. Depois, ele vem agora em janeiro, fala, meu, não concordo com nada, parecer com ressalva. Pronto, você já se complicou também. Então, é importante o auditor estar presente, e o gestor, não só o gestor principal, tragam também o gestor das áreas. Isso é muito comum também, porque, outro dia, peguei um relatório de atividades, Benjamin, parecia um Frankenstein, ninguém leu, era um tal de editar, copiar, colar, aí eu li e falei, meu, uma escola, não é possível, quem escreveu isso aqui? Aí sentamos a equipe, aí eu escrevi essa parte, eu escrevi aquele outro, aí o administrativo, não, eu só juntei. Mas alguém leu esse negócio aqui? Porque os parágrafos não batiam, os números não batiam, as informações não batiam, ah, nós não temos tempo. Até falei para a equipe, não se preocupe, daqui a pouco vocês não terão emprego. Aí terão tempo. Aí eles entenderam, poxa, então precisamos nos reunir para discutir a gestão da filantropia. Essa é uma dica prática também de gestor, que nós não temos tempo, mas tem que fazer, não tem outra forma. Para fortalecer a gestão, tem que reunir a equipe, para tratar desse tema que é estratégico. Bom, avançando, nós sabemos dos registros obrigatórios, e também, hoje nós estamos focando aqui no SEBA, Certificado de Entidade Beneficiente de Assistência Social, tracinho educação, ok? Bom, avançando em função do horário, a doutora Ana já comentou, o nosso foco, então, é tratar assistência social, lato senso, aonde a educação está composta. Nós sabemos que o Plano Nacional de Educação, que tem referência à própria Lei 12.101, diz que você deve atender o Plano Nacional de Educação, não é isso? Muito bem, ele não foi aprovado ainda, está no Congresso. Não é assim? Está para ser. Então, mas você, como em especial área de serviço social e área de gestão escolar, tem que ler o Plano Nacional de Educação, no mínimo para entender, bom, o que eles pretendem, o que nós pretendemos com o Plano Nacional de Educação? Ah, não li, não quero ler, tenho raiva de quem leu. Bom, está apostando o SEBAs Educação, ok? Mesmo que não tenha sido aprovado. Vale para 10 anos. Então, lição de casa. Tem que sentar aí, no caso, com a equipe pedagógica e ler com o olhar do jurídico também. Isso provavelmente vai repercutir também na própria contabilidade. Percebam que nós temos a interação de várias ciências, não dá para dizer, eu vou ter excelência só na área jurídica. Não vai dar. Se não tem excelência na área contábil. Então, excelência só no seu quadradinho não vai dar certo. Tem que ter excelência de uma forma estratégica em toda a gestão, ok? É mais do que o jurídico, eu quero dizer. Tudo bem? Bom, então, você deve também ler a LDB. Ah, mas isso é âmbito do direito educacional, só o pedagogo tem que conhecer. Por exemplo, o que é educação básica? LDB que decide. Aí você vai contar as bolsas? Pode ou não pode? Então, precisa entender um pouquinho da LDB. Portanto, tem que estudar a LDB. Se conectar com a equipe pedagógica também. A filantropia é exigente. O terceiro setor é exigente. Se você não gosta, vai para o segundo setor ou vai para o primeiro setor. Mas a regra do jogo é essa. É transparência, tem que ler, tem que estudar. Não basta ficar só no operacional. Tem que ter visão integrativa e estratégica. Bom, avançando um pouco. O SEBAS, portanto, a base legal é a Lei 12.101, o Decreto 7.237 e o foco do SEBAS. Você tem que olhar para si e dizer eu quero o SEBAS porque vou ter isenção das contribuições, não é isso? Previdenciárias. Certo? Então você deve ter feito uma planilha, folha de pagamento, vezes 30%, arredondando, é a sua, aspas, economia tributária. Porque eu já participei de consultas onde a entidade tinha um funcionário e queria o SEBAS. Faz sentido para você? Não faz muito sentido. Mas já alguém foi lá e vendeu a consultoria do SEBAS. Eu falei, mas isso aqui é para que isso? Ele nem sabia o que era. E numa outra que queria a utilidade pública federal que ia captar dinheiro de monte, falava a pessoa. Mas você tem que entender essa dinâmica. Então, quais são os títulos, certificados e qualificações? Se não entender essa lógica, não faz sentido manter. Porque existe um custo Brasil de administração desses certificados. Aliás, não é barato. Você precisa ter uma equipe técnica. E, às vezes, eu encontro aqueles computadores caindo aos pedaços. Tem internet? Não tem. Como é que ele vai? Então, a questão de TI é algo estratégico. Ou então, aquela viagem no Facebook que a pessoa fica o dia todo e, por acaso, ela cuida das certificações. Então, de oito horas, ela usa 15 minutos para trabalhar. O resto, sete horas e 45 navegando no Face e pedindo mais funcionário. Estou avançando um pouco na área de TI porque é importante você monitorar isso também. Já vi isso daqui. Bom, já viram isso? Então, tem ferramentas para coibir isso. tem que cuidar da certificação, não ficar navegando no Facebook. Salvo no meu, que é Cláudio Ramos, terceiro setor, mas aí ele pode porque tem notícias do terceiro setor. Inclusive, dizer não navegue se não for para trabalhar. Sou pena de demissão por justa causa. Tem algumas, mas tem lá o do Face, mas é de trabalho. Bom, aqui o artigo 29, a Ana já comentou, para isenção dessas contribuições, você deve atender a essas obrigações acessórias. Aqui, escrituração contábil regular, normas do Conselho Federal de Contabilidade. Então, quem não cumpriu a 1.409, o que aconteceu? Por força do artigo 29, não tem mais o SEBAS e nem sabe. Esse é terrível, né? Então, dá tempo ainda. 2012, dá para complementar agora. Hoje é dezembro, faz lá nas notas explicativas, tantos voluntários, valorei em tanto. Então, muito importante. Essa acho que é a dica da tarde, numa sexta-feira, em dezembro, antes do Natal. essa dica vale o SEBAS. Aí você multiplica, folha vezes 30%, vezes 12, certo? E põe mais 50% de multa. É o valor dessa dica aqui. É para valer a pena vocês estarem conosco, não é assim, senão eles não voltam. Bom, então, avançando um pouco. Ah, e aqui, cumpra as obrigações acessórias. Cuidado com essas obrigações acessórias. Eu estou lendo a 12.101, enfatizando uns pontos de atenção, por quê? Você tem, às vezes, uma atividade de mercancia, comércio, e usa tudo como recibo, não é isso? Aí chega o fiscal lá e vai, mas espera aí, é venda ou é doação? Não, aqui é tudo doação. Aqui é tudo doação e tudo parceria, são as duas palavras mais utilizadas. Aí alguém põe a placa lá, vendo, estão vendendo isso. E tem aquelas rifas também, fazendo rifa que é crime. Enfim, então, consulte sempre para um advogado, vão vender o peixe aqui. Bom, aqui, em relação a 12.868, a doutora Ana já comentou a remuneração, é um ponto diferente. Quem se interessar por direito tributário, ou conversa com a doutora Vanessa Ruff, que é nossa especialista na comissão, que vamos falar do material que ela bem produziu há pouco, a doutora Lúcia já comentou. Mas quem se interessar e quiser um livro, eu indico esse aqui, sobre direito tributário e terceiro setor. Aliás, direito tributário, só tem 43 mil páginas, sete toneladas. O colega está tentando editar ele já alguns anos, mas não consegue, porque muda tanto. Então, percebam que é um assunto tormentoso, mas também não precisa ficar com psicose filantrópica. Não é isso. Mas se ficar, nesse grupo que eu disse, auditor, contador, advogado, já coloquem também um psicólogo, um psiquiatra. Aí você tem a cobertura psicológica também, para não ficar triste. Às vezes você cai naquela depressão. Acontece, eu chego às vezes na organização, mas doutor, o Comas ainda ninguém deu resposta, deu entrada lá, o que eu faço? Agora eu tenho que renovar o CMDCA, estão me pedindo do Comas, e agora? Eu faço, não faço? Não, junta o protocolo. Ah, mas isso está errado, eu quero manter a papelada direitinho, eu vejo que a administrativa, ele entra em crise, pô, mas é ruim isso, o Sebas também não veio. Eu falei, não, fique calmo, manda os protocolos, mas bate uma depressão, viu gente? Tem que chegar energizado lá, mas não se preocupe, junte o protocolo, guarde o protocolo, tira a cópia autenticada, mas às vezes você tem que tratar o âmbito psicológico, é verdade, tá? Senão ele fica desanimado, aí não trabalha mais, né? Vai ficar no Facebook reclamando. Bom, objetivo da imunidade, segundo esse autor, exatamente atender os objetivos nacionais. Aqui a filantropia de novo, eu estou acelerando, então imunidade é uma proibição, então não precisaria discutir nada de obrigações acessórias, certidão, dez anos, e nós discutimos isso pouco, nós já aceitamos, perdemos a tese do direito adquirido, não sei se todos lembram, esquecemos da imunidade, agora aceitamos que a isenção mesmo temos que nos curvar a essas exigências ilegais. Eu acho que tem que rediscutir isso, pode ser uma pauta dos próximos encontros também, discutir essa imunidade para que o STF julgue e nos dê o que a Constituição Federal determina, que é exatamente o artigo 150, porque a isenção pode ser revogada. Aqui tem a diferença entre uma e outra. Basicamente é isso. Por isso que normalmente no ente público você ouve falar de isenção. Você tem que pedir, tem que requerer a isenção. Não, eu tenho imunidade. Mas esse é um assunto maior, mas eu estou trazendo novamente para nós não nos esqueçamos disso. Nós temos que discutir mais esse assunto. Agora entrando já de fato em relação à nossa 12.868, o desabafo já acabou, mas estou se instigando para que isso tenha que ter a discussão. Então, curvando-me a aplicação da 12.101, vamos falar dela, lembrando que nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade, a 44.80. Acompanhe, tem aqui o hiperlink. Então quem receber a apresentação, clica aqui e já cai no STF. Então se quiser estudar direito tributário no terceiro setor, dá uma lida nas peças que estão nessa ação direta e na próxima, com certeza você entenderá um pouco mais sobre direito tributário no terceiro setor. E é importante. Bom, agora aqui, a doutora Vanessa elaborou esse estudo, que eu já peço licença para citar, está muito bem feito. Então a nossa colega que coordena a atualização legislativa do terceiro setor chamou a atenção, fez um quadro comparativo entre a lei 12.101 e a 12.868. É claro que eu não vou conseguir esgotar todo ele. Eu vou enfatizar a educação, mas penso que a doutora Vanessa vai ceder também. Estamos autorizados? Então já está no site. Quem se interessar, for da área da assistência social, da saúde, tem um quadro comparativo como auxílio também. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, já falei, adequação ao plano nacional de educação. Então, quem não leu, tem que ler. Não basta somente a equipe pedagógica. Lembrando que nós estamos enfatizando aqui a gestão educacional. Por isso que nós estamos chamando a atenção das atividades da educação. Então, lição de casa. Se alguém está anotando aí, ler o plano nacional de educação. Também, atender os padrões mínimos de qualidade. Aqui nós temos um dos assuntos mais tormentosos na educação. Indicadores de qualidade. Tem estudos aí amplos, com certeza, outros colegas do Siesp enfrentam isso. Mas eu tenho que ter um indicador de qualidade. Qual é o da sua escola? Não sei e tenho raiva de quem utiliza. Bom, você tem que discutir isso com a equipe pedagógica. Porque é requisito para a concessão do SEBA. Se eu não tenho nenhum critério, eu não cumpro dos requisitos. Então, questão dos indicadores da educação, a Lei 12.101 está atraindo esse assunto também. Bom, conceder anualmente bolsas de estudos na proporção de uma bolsa de estudos para cada cinco pagantes. É aquela continha. Depois nós vamos falar se é 20%. Porque normalmente você faz o quê? Um dividido por cinco. Não é isso? Dá 20%. Para a NEC, que eu vou citar daqui a pouco, é o contrário. É um dividido por seis. Porque um está incluído no cinco. Então é 16,7. Ou 16,66, 66, 66. Uma dízima periódica simples. Essa já é uma discussão que você terá que decidir lá com o seu grupo. É 20% ou é 16,7? Ou 17? Todo mundo já vai ficar sem dormir. Porque, lembrando que nós estamos em dezembro, todo mundo já está fazendo a planilha. Não é isso? Aquela planilha de custo. Não é isso? E agora? Vou dar bolsa? Não vou dar bolsa? E agora eu fiquei confuso. É 20% ou 17%? Então todo mundo já vai ficar preocupado com esse assunto. Mas tem que sentar com a equipe e tomar uma decisão. Fundamentar qual é o seu entendimento. Essa decisão é tua. O advogado, o contador, os consultores vão dizer, olha, pode ser isso ou pode ser aquilo. Ou também suscita isso no próprio MEC, essa cartilha que está circulando. E tem a calculadora também junto com o CICEBAS. Eu não acessei ainda a calculadora, então não posso dizer, mas o farei. Tem um simulador. Agora, verifique. Não é porque está no site, não é porque é do MEC que está correto. Pode estar correto ou não. Então eu não posso dizer ainda que não fiz. Tudo bem? Mas tem lá no site, a própria cartilha orienta, que tem um simulador. Tudo bem? Mas tomem cuidado. É um cálculo estratégico também. Quantas bolsas eu devo ofertar? Bom, avançando, em relação a 20%, 50%, tem que fazer a planilhinha, tem que fazer conta. Olhar a legislação, verificar o que você já concedeu, e às vezes não convém manter uma bolsa de 20%. Você vai logo para 100%. Então tem que fazer essa simulação junto com o serviço social e também com o gestor financeiro. Tem que fazer simulação. Não tem outra forma de enfrentar esse assunto. Pode ser. Nós temos também as equivalências. O que seria educação básica em tempo integral, acima de sete horas diárias. Então tem receitinha do bolo. A legislação é bem esmiuçada, mas você tem que comparar a legislação com o seu dia a dia. E montar essa planilha. Não tem outro jeito. Então não existe uma resposta sem olhar a realidade da sua organização. Por isso esse material é interessante. Ou a própria lei. Pode seguir. Ah, consideram-se, isso é importante. Consideram-se alunos pagantes. Essa era uma dúvida da legislação anterior. O que é aluno pagante? Então a lei agora, ela torna claro. E esse material do MEC também, que está circulando, esse material eu achei interessante, porque é pergunta e resposta. Então, o que eu recomendaria? Dá uma lida nessa planilhinha, aliás, nesse manual do próprio MEC, e compara com a sua realidade. Assim é uma dica prática também. Então, é porque é pergunta e resposta. Gostei do estilo. Pergunta e resposta, bem tranquilo. Recomendo mesmo. Então, em relação a alunos pagantes, é importante você entender esse conceito. Aqui fala da inadimplência também. Lembrando que, segundo o decreto 253698, nós tínhamos a obrigatoriedade de aplicação de 20% da receita bruta. Não é isso? O pessoal mais antigo aí na filantropia lembra. E lá incluía, por exemplo, doações, alugueres. Aí nós conseguimos mudar para receita efetivamente auferida. Aí causou uma dúvida. Mas, espera aí, tira inadimplência, não põe inadimplência. Aí alguns queriam colocar os alugueres, porque estavam acostumados. Principalmente aquele que tem um fundo patrimonial. Ah, vou colocar os juros também. Teve pessoal que ficou animado em voltar no modelo anterior. Era ruim, mas era bom. Então, lembrando que agora, com a 12868, essa é uma grande mudança também, não se fala mais em receita. Se fala em alunos, bolsistas e pagantes. Então, mudou o paradigma. Se você não entendeu isso ainda, estou avisando. Não é assim, doutora Vanessa? Às vezes a gente está tão empolgado em pensar em receita bruta, receita auferida. Então, mudou. Não é esse paradigma mais. Refere-se a exatamente bolsistas. Tudo bem? Isso é uma dica também. Está na lei, mas eu tenho que chamar a atenção desse assunto, porque alguns ainda nós percebemos que estão no modelo anterior ainda. Tudo bem? Bom, pode seguir. O que mais? Ah, sim. Aqui é interessante falar o seguinte. Termo de ajuste e de gratuidade. Ah, eu não fiz, não cumpri algumas regras da lei. Então, foi criado agora o famoso TAG. Alguns já ouviram falar do TAC. Termo de ajuste e conduta. O Ministério Público. Agora nós temos o nosso também. Não ficamos órfãos. Nós temos o TAG agora. Então, quem estava triste, não se preocupe, tem o TAG. O detalhe é o seguinte. Você pode usar uma vez só. Aí é ruim, não é? O TAC você pode usar uma vez só? Acho que não. Acho que você pode ter uma multa um pouco mais. Mas o TAG, uma vez só. Então, isso também merece discussão. E o detalhe, quando você firma o TAG, você renuncia. Aí tem uma aberração jurídica. Eu firmei o TAG e renuncio à discussão em andamento. Isso também pode ser excluído a apreciação, por exemplo, do judiciário. Algo que você pode. Mas, enfim. Então, é importante não cair nessa regra do TAG, cumprindo lá os percentuais. Obrigações acessórias são importantes, você cumpri-las. Lembrando que uma obrigação acessória, além do e-social, você tem aí o SPED contábil. É isso? Então, quem não se ocupou do SPED contábil, ainda sentem com o contador, com o pessoal de TI, que o assunto é pertinente. Então, mais uma obrigação acessória. E o SPED contábil significa o quê? Todas as nossas operações serão levadas digitalmente para o fisco. Então, quem não cuidar do financeiro e da contabilidade, de TI, vai mandar bombas que voltam. Certo? Não é assim, doutor Murad? Então, cuidem da questão do SPED. Cuidem dos seus lançamentos contábeis. Eu já fiz essa análise, está assim. A entidade diz que não vende, aí põe lá, no livro Razão, venda do bazar. Não é assim? Aí vai na contabilidade. O que vai acontecer? Digitalmente, venda. Beleza, vamos tributar. Se tem venda, tem obrigação acessória. Admitir nota. Pronto, não cumpriu a obrigação acessória. Efeito buberang. Lembrando que o leão foi aposentado. Todo mundo sabe que o leão foi aposentado. Agora é o tiranossauro-rex. E o árpia. Isso é muito bom, porque a arrecadação vai crescendo e, com certeza, volta em mais benefícios para nós. É isso? A gente acredita. Não é, Roberto? O Roberto está ali. Então, é importante você estar atento a essas questões. O cruzamento de informações, não só no âmbito federal, mas o federal, estadual e municipal, está ocorrendo. Quem não entender esse cenário externo e não cuidar da parte de transmissão eletrônica, fica complicado. Bom, vou tentar voltar aqui e falar rapidamente sobre a... A NEC, ela tem o material? Bom, eu não sei o que aconteceu ali. Eu vou comentar, então, de viva voz. Deu alguma pane ali, pessoal. Mas quem tem plano B, não é, Zé Augusto? Não morre pagão, não é? Está vendo? Está certo, gente? Deu alguma pane aí? Não, acho que suprimiu alguma coisa. É, suprimiu, eu senti falta. Então, vai de memória mesmo. Deixa eu ver se volta aí. Houve alguma pane que eu não sei o que houve. Bom, pode seguir, isenção. Aí já foi, já foi. Não avança. Em relação ao material que a NEC divulgou, nós temos... Ação direta, já falei. É, estranho. É, fala a técnica. Roberto, não sei o que aconteceu aqui. Office 365, né? Nós estamos... Ah, problema na BIOS, né? USB, né? Está certo. Bom, perdão. É um ato, não tenho controle sobre isso. Testei, tenho cópia e tal. Mas, enfim, acho que dá para... Nosso tempo praticamente já esgotou. Em relação ao trabalho da NEC, eles fizeram uma análise sobre a 12868. Então, vou pensar aqui a visão da NEC, Associação Nacional das Escolas Católicas, tem feito um trabalho muito forte, inclusive, em prol do terceiro setor, que só o nosso grupo some mais com eles também, e outras organizações. Acho que essa aliança entre todos esses atores, com certeza, é muito importante. Mas a NEC, aqui citando o material deles, diz o seguinte, a maior mudança refere-se à definição de contrapartida. Exatamente isso. Foi abandonado o critério de receita efetivamente auferida para o de bolsistas, ok? E segundo esse estudo da NEC, chama a atenção a questão do... Em cima de 5, se você aplicar 20%, daria 1. É isso? Eles apresentam um cálculo que eu achei bem interessante. Você pega 1 bolsista, divide por 6, porque 1 estaria dentro desse cômputo. Então dá 16,6. Então, por regra de 3, você pode... Aí você tem que escolher. Vai aplicar essa regra ou a outra regra e definir quantas bolsas para 2014. Ok? Eu tentei ser o menos matemático possível aqui. 1 divide por 5, dá 20%. 1 divide por 6, dá 16,6666. Ok? Então, a qual eu vou adotar? Você vai ter que decidir. Ok? Agora, uma dica prática. entrar no simulador do NEC e ver como eles estão calculando. Tudo bem? Então, eu não fiz ainda, então não posso antecipar o que eu não fiz. Tudo bem? Aí você decide como é que vai ser. Ou manda uma dúvida para o próprio NEC. Bom. Exatamente. É, isso está na lei. Ok? Mas tem a calculadora... Oi? Oi? Quem não é pagante é bolsista. É a lei específica. Tem um artigo que trata isso. Então, aí você tem que fazer a simulação se considera na base de cálculo ou não do bolsista. É, tem alguns detalhes aí nesse assunto. Você pode utilizá-los também como bolsistas. Agora, nesse material que está passando aí do NEC, eles ofertam, tem cinco opções nessa sua pergunta. Então, lá tem, você pode ser cinco para um, nove para um, bolsa parcial. Então, tem cinco opções. Eles fizeram lá nesse material. Aí você tem que ver qual você vai. Não só olhar o parcial. Você tem que ver em qual opção você vai caminhar. Porque nós estamos no período de transição. Como disse a doutora Ana Carolina, então você tem um período de adaptação. Para alguns, esse é outro ponto tormentoso. Para alguns, essa adaptação, cinco para um, será em 2015. Para outros, 2014. Esse é outro ponto tormentoso. Eu defendo 2014. Estamos aí. Mas tem lá um artigo que alguns estão interpretando para 2015. Já falei com o pessoal do MEC, estão entendendo que é 2014. Nós vamos abrir as perguntas aí na sequência. A gente vai tentar somar aqui com os colegas nesse assunto. Já estou encaminhando para o final, por conta do tempo. Em relação ao material ainda da NEC, acho que os pontos que eles destacam, é um material expressivo também. Bem, o maior problema da legislação, segundo a NEC, é exatamente aquilo que eu já falei. Os 25% que era da receita que você aplicava em assistência social. Isso a lei não permite mais. Então, a organização, que é uma escola filantrópica, que tem assistência social, tem que tomar uma decisão também. Até onde eu sei, isso foi negociado com o governo e deve retornar. Não sei quando. Porque precisaria modificar a lei. Enquanto isso, você, gestor, tem que tomar uma decisão. Se banca a assistência social, que antes você utilizava como uma gratuidade ou não. Nós estamos... Observe o seguinte. Esse período de transição e uma regra nova de 2009, 2013, não deu tempo ainda das pessoas absorverem. E agora vem o regulamento. Então, às vezes, eu fico preocupado. Por que essa velocidade tanta? Tanto é que nós pegamos a carona em uma medida provisória e saiu... Nunca havia uma lei aprovada assim tão rápida. Então, enfim. Mas é um ambiente externo. Nós não estamos interagindo como deveríamos. E ficamos refém aqui de cumprir, de correr atrás. Agora, desculpe, hein? A falha é nossa. O governo tem sido muito rápido. Então, fecho essa reflexão e provocação. A menção, então, encerrando a fala. Resolução 1409, 2012. Sentem com o corpo contábil e verifiquem isso com muito carinho. Outra dica também. Deem uma olhadinha. Eu tenho feito isso e tenho me decepcionado. Olhado as notas explicativas. Isso são normas contábeis. Estou invadindo um pouco essa área do contador. Mas, às vezes, eu tenho observado, ou por não dominar a questão da contabilidade no terceiro setor, e isso afeta a defesa pelo próprio advogado, numa ação, por exemplo. Ele vai olhar a nota explicativa, está pobre, está fraca, não é, Roberto? Então, o que eu tenho observado? Fiquem atentos às notas explicativas da contabilidade. Segundo alguns especialistas, um grande motivo de indeferimento é descumprimento da legislação contábil. O relatório de atividade é péssimo, a contabilidade não segregou, as notas explicativas pioram ainda. Então, a notas explicativas pode ser um instrumento de fortalecimento de uma defesa judicial. É isso que eu quero fazer o link, entre a contabilidade e o judiciário. Então, dê uma olhadinha nas notas explicativas. A resolução 1409 é grande também. Ela trata direitinho, tem uma sugestão de plano de contas ainda. Lá ela fala, inclusive, é uma norma, por isso que eu posso falar, embora não contador. Então, o que acontece? Ela estabelece que as receitas devem estar segregadas, com restrição e sem restrição. E quando você compara isso com a contabilidade, o pessoal não sabe nem o que é com restrição ou sem restrição. Básico do básico do básico. Então, isso afeta. Embora alguns entendam que o advogado não é santo, nessa hora eles esperam milagre. Não é assim? Às vezes a gente consegue. Aliás, eu enfrentei isso outro dia, não segregaram o negócio. Ainda bem que era 100% de... Eles não cobravam nada, uma entidade gratuidade. Aí não segregou. Eu falei, bom, quanto nós fizemos de gratuidade? Falei, vamos fazer aqui um adendo 100% gratuidade. Está lá no CNAS, aliás, no MDS. Não sei o que vai acontecer. Mas a defesa foi legal. Por quê? Mas a contabilidade já foi publicada, não tinha muito o que fazer. Mas eu olhei e falei, meu, está ruim aqui. Aí, aproveitando o gancho, falei com o contador, eu falei, mas e esse negócio de segregar, por que não está, né? Ah, doutor, essa 1409 é de setembro de 2012. Ah, então é por isso que não está segregado? Eu falei, mas você esqueceu que essa norma é desde 2000? Ah, é? É, 877, se não me falha a memória. Ele falou, é mesmo? Eu falei, é. Desculpe, hein, nossa fala. Pô, ninguém me fala nada, né? Eu falei, mas é o seu conselho, não é o AB, né? Entendeu? Estou comentando um caso concreto. Então, fiquem atentos, não estou criticando os contadores, mas você, gestor, a batata vai cair na tua mesa, né? Então, você tem que entender essa resolução. Dá uma imprimida, lê, faz uma reunião com o contador, aproveita essa resolução, conversa com o assistente social, conversa com o gestor financeiro, por quê? Se você não cumprir isso, na hora que você for cobrar, olha, cada nota tem que ter o projeto, ele não vai entender. Quando você reúne e diz o motivo, ele fala, ah, eu preciso dizer, porque senão ele vai comprar uma mercadoria para o projeto, ele compra numa nota só. Às vezes, se ele comprar em duas notas, se for possível, você já segrega documentalmente. Algumas dicas, assim, simples, práticas. Mas se você não sentar com o financeiro ou com o pessoal da área de compras, ele não entender isso, você não tem a gestão do processo integral. E fragiliza a contabilidade, fragiliza o certificado. Bom, aqui já falei da escrituração fiscal, tem outros cadastros, tem mais resoluções do MEC, que a doutora Vanessa nos abastece diariamente com um monte de resoluções. Um dia vai chegar o livro do direito tributário, sete toneladas. Então, é isso. Conclusão, então, conhecer o marco legal. Olha, eu não sei o que aconteceu, ainda bem que eu estou com a memória boa. Então, o que eu defendo? Montar uma equipe multidisciplinar. Dicas práticas. Entender o marco legal do terceiro setor. Estudar a 12.868. Buscar a profissionalização da entidade. Não dá para navegar sozinho, só com o jurídico, só com o contador. Tem que montar um time multidisciplinar. Estudar, estudar. E agora o convite, com os meus presidentes aqui, participem das oficinas, das capacitações, tanto da Comissão de Direito do Terceiro Setor, normalmente aberta aos advogados, mas não advogados também, e agora nasceu esse núcleo de estudos do Terceiro Setor. Ok? E agora nasceu esse núcleo de estudos do Terceiro Setor.